Amazô Perere, 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 per Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Brasileiro, batuqueiro, mar abaixo, macapá, sou garantido, caprichoso, boi, bumbá Sou rio branco, porto velho, boa vista, paroroca, carimbó, marajoara, eu sou nortista Meu coração marge em palmas no trocadinho, de repente troco o passo, já estou no maranhão Dançando reggae boy em São Luís, a ilha do amor, eu danço reggae boy em São Luís, a ilha do amor Chega pra cá, Veneze Lima, vem nesse bastidão, deixa comigo o França e manda lá mais um Perere, 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 eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Eu sou, eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Brasileiro, batuqueiro, mar abaixo, macapá Sou garantido, caprichoso, boi bumbá Sou rio branco, porto velho, boa vista, pororoca Carimbo, marajoara, sou nortista Meu coração bate palmas no tocante De repente eu troco, passo, já estou no Maranhão Dançando reggae, boi em São Luís Na ilha do amor, eu danço reggae, boi em São Luís Na ilha do amor, xalalala Amazon, Amazon, Amazon Amazão, Amazon Amazão, Amazon Amazão, Amazon A CIDADE NO BRASIL